para você ao vivo, primeira etapa logo depois dos Jogos Olímpicos e a largada aqui dos 3.000 com obstáculos. Não, não é não? Ah, sim. E tivemos queima da largada, Kleber? Pois é, a gente pediu aí para as atletas aguardarem um instantinho, o Kleber Bahia solicitou e aí as atletas cometeram uma falta e aí a largada, todo mundo vai poder ver essa prova na íntegra aqui ao vivo no Bande Esportes. Então retiramos os obstáculos, é isso? Deixa quieto, deixa quieto. Essa prova dos 3.000 metros rasos, né? Sem obstáculos. Sem obstáculos, é uma prova que na verdade entra como 5.000, porque em algumas etapas ela é disputada como 5.000, outras 3.000 e existem até algumas etapas que entram como 10.000, mas é uma prova de fundo da Diamond e faz parte da Corrida do Diamante e quem lidera é Vivian Sheruio com 8 pontos, Messerê Defar tem 6 pontos na segunda colocação. Infelizmente não temos a presença das atletas que aí lideram a corrida, mas temos Gueleti Burka, que é uma especialista em 1.500 metros, está na prova. Mimi Belete de Bahrein também está na prova, um atleta muito, muito forte. Atletas da Etiópia como a Gebre Selassi também está na prova. E Jenny Simpson dos Estados Unidos, que é uma outra especialista em 1.500, tem como melhor resultado 8.48, aí busca um posicionamento bom na prova. Mas eu acredito que a briga vai ficar entre as africanas mesmo. A Cherono ali já vem na liderança, Mercier Cherono. É difícil dizer um prognóstico de favoritismo para essa prova, a gente acabou de ver esse salto aí, na terceira tentativa do Ahmed Barchin, passou 2.35, um salto espetacular e agora a barra é levada a 2.37. Aliás, o biótipo dele, ele é um homem sarrafo, né? Ele é quase que um impressionante. Ele é fino que um sarrafo ali, olha lá. Olha, foi um salto muito bom, hein, senhor Carlos Fernando. Você vê que ele tem condições, ele igualou já o recorde nacional do país dele, do Qatar, com 2.35, foi medalha de bronze nos jogos e o outro medalhista de bronze empatado, o Grabbers, o rapaz que tem o tique de passar a mão no cabelo, né? Também vai aí para os 2.37, hein? Uma prova de altíssimo nível, vários atletas ultrapassaram a barra a 2.35. E o Grabbers passou, Kaká. Fica enlouquecido o britânico. Ele fica enlouquecido porque esse é o melhor resultado da vida dele, o melhor resultado da temporada. Ele tinha 2.36, agora fez 2.37. Fica doido aqui o Grabbers, 2.37. Bom, a conta agora vai sobrar para o Ivan, o Kov. Vamos ver se o Russo continua mantendo a boa performance dele de passar longe da barra, né? Toda a pressão para cima do campeão olímpico. E lá vem ele, hein? Será que ele consegue? Atenção! Passou! Balançou a barra, mas ela não caiu. O campeão olímpico continua mantendo a alta performance, se eu não me engano, 100% de aproveitamento, o Grabberson. Ele passou todas de primeira? Acho que ele teve um erro em 2.24, que ele estava ajustando a marca, vamos confirmar agora. Ele teve uma tentativa a fara em 2.24, mas o restante ele passou limpo. Todas em primeira tentativa. Está lá, confirmado. Segunda em 2.24, mas tudo limpo. Igualou o recorde do meeting. Três atletas ultrapassando a barra a 2.37, hein? Mas que coisa, né? 2.24 foi a primeira tentativa, já tropeçou a pior de todas as alturas. É comum, porque o atleta ainda está ajustando a marca, ele pode pisar um pouquinho próximo ou um pouquinho afastado do ponto que ele tem que pisar, e aí depois ele faz o ajuste e a partir daí ele fica limpo na prova. Os detalhes dessa prova também são... É a tal da sintonia fina naqueles rádios antigos, que até você encontrar a estação, você faz... Vou um pouco para lá, um pouco para cá, né? Talvez dê para comparar com algo assim. É muito... É muito... A sintonia é muito fina mesmo. O atleta tem um ponto que ele faz a pisada que é perfeito. Exatamente. Tem que ajustar a sintonia do rádio. Muito bem, estamos acompanhando a prova dos 3.000. Já, já tem Bolt, hein? Prepare-se aí. Daqui a pouquinho, o Usain Bolt de volta aqui no Band Sports. E com exclusividade. Olha só! O garoto do Qatar está impossível! Rapaz, esse moleque está fazendo as travessuras dele. Ele está impossível. É o homem sarrafo. Ele é magro que nem a barra que está ali para sustentar a passagem dele. Olha lá! E cheio de panca, hein? Hoje, um dia histórico aqui em Lausanne. Os campeões olímpicos, atletas de altíssimo nível vindo para cá para ganhar e confirmar o favoritismo. Mas muitos atletas fazendo o melhor resultado da vida, igualando o recorde do meeting, batendo o recorde nacional e tentando fazer de tudo para conquistar aí alguns pontinhos na corrida e derrubar o campeão olímpico, hein? Impressionante essa prova do salto em altura. Talvez o mais alto índice técnico de toda a temporada no salto em altura. A barra agora vai a 2,39. Que foi exatamente a marca que Ivan Ukrov venceu os Jogos Olímpicos. Aliás, ele venceu com 2,38. Naquela ocasião dos Jogos Olímpicos, o Robbie Grabbers e o Barshin Ahmed empataram na terceira colocação, juntamente com o canadense Drawing, com 2,29. E hoje eles vieram para cá com 2,37 já, hein? Os dois fizeram o melhor resultado da vida. Continuamos mostrando a prova dos 3 mil. Mais uma voltinha, já já vai tocar o sino. Estão acontecendo nesse instante, provas paralelas. A gente tem salto em distância para mulheres, salto em altura para homens. E daqui a pouquinho, Bolt. Hoje é dia de Bolt. Estava com saudade de falar isso. E agora acho que as atletas vão entrar já na última volta. Foi uma prova estratégica, hein? Quem for mais rápida, quem tiver uma boa chegada, deve levar essa etapa. E aí, nesse caso, as corredoras de 1.500 levam vantagem. Agora iniciou... Opa! Atropelamento. E se machuca, hein? Ela se machuca. Fica no chão. Foi feia. E depois foi... Acho que foi pisada, inclusive, na passagem. Tomara que não. Tomara que tudo bem com ela. E aí a Tcherono se aproveita aí para fazer o ataque no final. E aqui o momento da chegada dos 3.000. Pequeno acidente na passagem. Já já vamos saber o que aconteceu com a atleta, né? Que acabou se machucando. E aí vem ela para passar. Atenção. Vamos se ligar aqui. 8.30 e 9. 8.40. 8.40 e 59. Correndo abaixo de 8.41. Abaixo de 8.41. É, realmente foi uma prova tática, né? A Mercy Cherono acabou levando essa etapa. Ela que já tinha nessa temporada 8.38 e 51. Fez uma prova para aguardar aí a última volta e fazer o ataque. E venceu muito bem. Lamentando aí, né? Esse acidente que aconteceu. Que foi muito triste, né? De ver isso na última volta da prova. Onde a disputa começava a ficar mais acirrada. Muitos autógrafos ali para as pessoas que estão assistindo. Ah, olha só como... Nossa, mas ela realmente se machucou. Deu uma ralada boa, hein? E lá vem ele, hein? O garoto sensação Mutaz Essa Barchim Ahmed. Mutaz Ahmed. 2.39. Primeira tentativa. O garoto é abusado. Faz alguns sinais ali. Passa a mão no rosto. Aí vem ele. Ele é abusado. É apenas um garoto. Vamos ver. Na passagem. Ah, rapaz. Nessa primeira não deu. Ele se chocou do colchão ali. E eu fiquei impressionado, Cacá, que ele faz a corrida com 5 passadas apenas, né? Ele vem lançado e faz 5 passadas para fazer o salto. Ele tem uma personalidade. Olha o momento do acidente. Aí, ó. Nossa, rapaz. Ela bateu o rosto. Foi direto com o rosto no chão. E essa pista de borracha é porosa, né? Queima bastante. E ela se ralou feio, né? Ela foi direto. Do jeito que ela caiu. Do jeito que ela caiu. Foi direto com o rosto no chão. Realmente machucou mesmo. Ô, Cleberson, a gente está vivendo uma fase de atletas com muita personalidade, né? Que fazem um showzinho particular. E esse garoto, você viu, ele caiu. No momento que ele passou, que ele foi ali para o colchão, ele se levantou e fez sinal assim, peraí. Calma. Calma que daqui a pouco eu vou acertar. Quer dizer, é um cara de personalidade. Vamos combinar. É o diferencial dos grandes atletas, né? Muitos atletas falam, quando derrubam a barra na primeira, falam assim, nossa, perdi uma tentativa. Ele não. Ele pensa, ainda tenho mais duas. Então, é a diferença da maneira de pensar. E ele, calma, vou lá e vou tentar de novo. E eu não duvido que ele possa melhorar o resultado dele hoje aí e passar essa barra 2,39 complicando a vida do campeão olímpico. Hoje é dia de Bolt. Daqui a pouquinho exclusivo para você no Band Esportes. E vivendo os bons tempos, em seis ouros olímpicos e em duas Olimpíadas. O efeito Bolt, para você ter uma ideia, em Londres é tão impressionante, porque o Parque Olímpico fica grudado, né? Há o maior shopping da Europa, né? Que foi inaugurado recentemente, há cerca de um ano. E aí vem o Ivan Kukov. E aí você ouvia nos alto-falantes, os locutores diziam o seguinte, atenção, o shopping será fechado, porque nós temos a expectativa de um público extra em função da competição de hoje à noite. Aí você falava, mas quantas pessoas será? Aí o cara falava, 200 mil pessoas. Você já imaginou um shopping center aí da sua cidade com 200 mil pessoas transitando dentro dele? É uma maluquice. E isso só o Bolt conseguiu fazer. Só o Bolt. Nem nas cerimônias, hein? Eu me arrisco a dizer, eu que estive no estádio nas duas cerimônias, abertura e encerramento. Nem nas cerimônias a gente viu tanta gente como nos diz que o Bolt correu. Era impressionante isso realmente, por conta do transporte público londrino ser tão perfeito e ter cinco ou seis estações e mais o transporte de ônibus que servia muito bem o estádio. Mas o principal ponto de acesso realmente era a estação onde ficava o shopping center e nos fundos do shopping center havia uma entrada direta para o Parque Olímpico. E muita gente utilizava, a ponto deles terem que fechar exatamente no dia da final em que o Usain Bolt ia correr porque a quantidade de pessoas era tão grande que não comportava o acesso mais por aquela estação. As pessoas tiveram que buscar outras opções para chegar no Parque Olímpico. Não, inacreditável. É o maior atleta da história, superando as grandes lendas, as grandes marcas, exatamente por causa disso, porque ele tem um algo mais, ele realmente tem esse algo mais. E aí vamos nós para a apresentação das feras, em prova dos 200 a mais aguardada do dia, Churande Martina, holandês, na raia de número oito. Campeão europeu em Real 5 este ano com 20 e 42, mas já correu abaixo dos 20 segundos nessa temporada. Muito bem, está aí toda a alegria do Churande Martina. Aí vamos para a raia 7, Warren Veer. Simplesmente medalha de bronze nos Jogos Olímpicos com 19 e 84. É, a Jamaica fez ouro, prata e bronze. Bom, dispensa maiores apresentações. Rufem os tambores, uma guitarrinha faz bem também. Está aí o campeão olímpico, bicampeão olímpico dos 200, recordista mundial com 19 e 19, e que na ocasião desses últimos jogos venceu com 19 e 32. Ele é louco por dance hall music, que é um tipo de música jamaicano, mas agora está mais roqueiro, pelo que tudo indica. Wallace Sperman, um americano da raia 5. Era a grande esperança americana nos 200, foi o quarto colocado em Londres com 19 e 90. Outro jamaicano, Jason Young. Mais um atleta jamaicano que tem 19 e 86 nessa temporada, hein. Então tome outro jamaicano, Naiko Ashmed. Também atleta que tem abaixo dos 20 segundos, 19 e 94, corrida em Nova York, hein. Quer mais um? Marvin Ederson, raia 2. Outro jamaicano. Mais um jamaicano, meu Deus. A final do campeonato jamaicano convidaram o Wallace Sperman e o Shranji Martino para participar, né. E Alex Quinones, o equatoriano na raia 1. Que foi finalista dos Jogos Olímpicos, uma surpresa, o Alex Quinones, que realmente pode aí, quem sabe, surpreender alguém e sair com uma medalhinha. Pois é, em Londres o Bolt conseguiu o seu bicampeonato olímpico nessa prova, fazendo 19 e 32. E a jamaica fez barba, cabelo e bigode, porque o Blake ficou em segundo com a prata e o Warren Veer ficou na terceira posição. O Blake, há pouco, na prova dos 100 metros, fez 9 e 69, mesma marca que o Bolt fez há quatro anos em Pequim e deixou o mundo de boca aberta. Sete. Duzentos rasos, especialidade dele. Aí vem o homem raio. O raio vai cair de novo. Vamos acompanhar, na entrada da curva, o momento da passagem. Aí vem ele, Yusen Bolt, o homem mais rápido do mundo. Na chegada, com tranquilidade, 19 e 58. Quebrado o recorde do meeting, 19 e 58, abaixo dos 20. Impossível, Yusen Bolt. E pra quem diz que ele tá de brincadeira, né, é o recorde do meeting era dele mesmo com 19 e 59. E ele vai por um centésimo de segundo de quebra, leva um bônus aí por ter quebrado o recorde do meeting. Ele realmente corre muito fácil. Muito acima dos 19. 19 que é o recorde mundial que ele fez em Berlim, no Mundial de Berlim de 2009. A gente precisa ainda aguardar pra confirmar esse resultado, né, mas aparentemente tá aí. Record do meeting, 19 e 58. Yusen Bolt correndo com grande facilidade aqui. Tô até curioso pra saber o resultado dos demais atletas, mas acredito que tenha mais gente que correu abaixo dos 20 segundos, hein. Ô, Cleberson, essa foi a primeira aparição dele na Diamond desse ano na prova dos 200. Porque ele não tá brigando por diamante coisa nenhuma. Não sei nem se ele conseguiria, com essa vitória, fazendo 4 pontos, ainda beliscar o Churande Martina que tem 10 pontos. É, o Churande Martina se pontuar, vamos ver se ele ficou entre os 3 primeiros, né. Vamos confirmar aqui. Porque isso é importante agora pra saber se o Bolt ainda tem chance. Churande Martina com a segunda colocação... Segundo, segundo. Vai a 12 pontos agora. Vai a 12 pontos e Yusen Bolt vencer na última etapa pode ir a 12 pontos. Só que a vantagem é que quem vence a última etapa e se terminar empatado a pontuação, acaba sendo o campeão da temporada. Mas existe o problema, o Churande Martina não pode ficar nem segundo nem terceiro na última etapa, né. Que vai ser em Zurique na semana que vem. E não é que o Bolt largou bem? Eu que sempre falo que ele larga mal. E hoje ele largou bem. Largou muito bem. Sempre olhando de lado, aquela tranquilidade toda. No Estádio Olímpico de Londres, quando terminou a prova, ele deu uma volta olímpica. E a cada 5 metros ele se jogava na torcida, né. Olha aí, 3 atletas correndo abaixo dos 20, hein. Record nacional do holandês Churande Martina, 1985. E Nick Ashmeid acaba igualando o melhor resultado dele na temporada. E o Quinhones foi desclassificado, hein. Eu não sei o que o Quinhones fez. Aliás, ele nem estava. É, o Quinhones não apareceu aqui. Ué, cadê o Quinhones? Sumiu o Quinhones. Olha só, fã clube jamaicano. Ô, Cleberson, uma coisa muito bacana. A gente que fala que o Brasil é o país da alegria, da motivação e tal, né. A gente viu tantos brasileiros lá em Londres. Olha só, o Boch, ó. Sendo cumprimentado por todo mundo, esticando o braço aqui. Agora, os jamaicanos têm uma energia muito parecida com a nossa. Muito parecida. Eu lembro que desde 98, na Copa do Mundo, quando o time de futebol da Jamaica, dirigido pelo René Simões, fez a festa lá em Paris, todo mundo queria comprar a camisa da Jamaica, porque era uma alegria só. A Jamaica é um povo alegre, também é muito festivo, né. Um povo pobre em sua grande maioria. Mas está ligado à música do Bob Marley, ao reggae e a manifestações culturais muito interessantes. E agora esportivas, né, com o crescimento dos atletas de provas de curta distância. Então, eles provocam também uma alegria muito peculiar, muito parecida com a nossa. Ou seja, a vontade de vestir aquela bandeira da Jamaica, a camisa da Jamaica, até por coincidência, com cores muito parecidas com a nossa, exceto o preto. E olha o carro, rapaz de Catar que passou. Impossível, hein. 2 metros e 39. Com esse salto, ele pode vencer o campeão olímpico nessa etapa. Impossível. Impossível o garoto com a personalidade que pediu para esperar um pouquinho. Quando ele não venceu a última marca, agora passou. E o Bonte continua ali, tirando fotos e recebendo os aplausos. Ele está um pouquinho além do peso em relação ao que ele apresentou em Londres. Se você reparar bem, ele está meio barrigudinho. Vamos combinar que a comemoração que ele fez de lá para cá deve ter sido extensa. É, ele está com uma barriguinha diferente ali. Mas tudo bem, faz parte hoje em dia do físico do Bonte, né. Hoje ele está muito mais forte. Eu até estava comparando fotos que eu tirei em Pequim com fotos agora. Ele é outro cara, que nem o Phelps. Você pega o Phelps de Atenas até agora, há duas semanas atrás, é outro atleta. Completamente diferente. Enfim, quem queria ver o Bonte? A diferença é que a performance está sempre melhor, né. Pois é. Cada vez melhor. Os adversários não conseguem alcançar. Isso que é duro também para os outros, né. E aí, agora acho que... Sobraram os três? Ivan Ukhov vai para o solto. Sobraram os três. Olha ele aí. Que figurinha esse cara, hein. Que figurinha. Os maldosos vão dizer que com aquela orelhinha ele voa, né. Está preocupadíssimo o Kov, hein. Vamos ver o Kov aí, né. Ele que passou 2,38 nos jogos e passou 2,39 no campeonato russo. Que lhe deu o título e a vaga para os Jogos Olímpicos. Tem a chance aí de provar que realmente é o melhor da temporada e vencer essa etapa. Vai ter que passar 2,39 novamente. Bom, lá vem ele, hein. Campeão Olímpico muito focado. Será que ele consegue? Garoto. 2,41. 2,41. 2,41. Não passou. E despede-se. E despede-se. Último salto do Kov. Foi isso? A estratégia dele foi a seguinte. Deixa eu explicar agora, que agora ficou fácil de entender. Primeira tentativa em 2,41, mas ele já havia cometido duas faltas em 2,39. Como o Ahmed, ele passou de segunda o 2,39, de nada adiantava o Ivan Ukrov passar de terceira o 2,39. Então ele tentou direto o 2,41, como cometeu três faltas sequenciais, acabou a prova para ele. O Ahmed acabou levando a prova com 2,39 e a segunda colocação ficou com o Ukrov 2,37. Que coisa! Olha a alegria, comemoração do garoto. Fantástico! Não era cotado o Esamutas Barsim Ahmed. Já vamos escrever o nome do garoto aqui. Ele já vinha fazendo algumas grandes apresentações, mas não havia vencido ainda uma etapa de Diamond League. Agora sim, se coloca entre os grandes, porque logo após os Jogos Olímpicos e depois de ter conquistado a medalha de bronze, ele vence o campeão Olímpico numa prova incrível, onde muitos atletas melhoraram o resultado. E realmente está de parabéns aí o Ahmed. Vai se tornar um dos grandes e agora passa a ser até um dos favoritos para o próximo Campeonato Mundial em Moscou no ano que vem. 21 anos apenas. 21 anos. Termina com 2,39 e vence, portanto, essa etapa. E deixa o Ivan Kov, campeão Olímpico, de boca aberta, hein? Por essa ele não esperava, porque o Kov vinha voando. Vinha passando tudo de primeira. Que coisa! Bom, a prova para encerrar essa etapa, Claderson, que não é muito comum, né? Porque não conta pontos. Temos um revezamento feminino. É um revezamento 4% feminino, uma prova exibição, né? Tanto que existem algumas equipes aí que são mistas. A gente vai poder observar que a equipe americana e jamaicana, essa aí é a equipe da Ucrânia, que é a equipe titular que conquistou o bronze nos Jogos Olímpicos, está aí. A Suíça tem duas equipes, né? Uma delas é a sub-20 e a outra não é sub-nada. É a absoluta, né? A equipe adulta que vem para disputar realmente. É uma prova apenas de apresentação normal. A equipe da Bielorússia vem com a Talaia abrindo aí, que é uma especialista em 100 com barreiras. E também vem muito forte. Vamos ver aí como vai ser a performance da equipe jamaicana-americana. Na Raia 4 existe uma equipe americana-jamaicana. Fizeram um misto para encarar a medalha de bronze, que é a Ucrânia. E a Polônia, né? Que é uma equipe também bastante, que tem muita tradição nessa prova. Muito bem. Então, uma prova apenas de apresentação, depois de todo o programa que nós mostramos para você. Muito legal. Foram 43 medalhistas olímpicos que participaram dessa etapa da Daimon, hein? Impressionante. E semana que vem nós temos Birmingham. Birmingham está marcado para domingo, a partir das 11 horas, ao vivo aqui no BandeSport. Não é semana que vem nada. É daqui a dois dias. É que eu não voltei para o fuso horário ainda direito. Eu ainda estou meio trocado aqui. Daqui a três dias. Daqui a três dias. Isso. E na semana que vem estaremos em Zurique. Na próxima quinta ou na sexta-feira. Dia 30. No dia 30, exatamente, estaremos em Zurique. Muito bem. Uma prova apenas de apresentação. E é muito legal a gente acompanhar. Até porque no revezamento, na Olimpíada, os Estados Unidos quebraram o recorde mundial dessa prova com 40-82. Jamaica veio segundo e Ucrânia em terceiro. E aqui você vai vendo a briga da Ucrânia contra a Ucrânia e Jamaica e Estados Unidos. Jamaica e Estados Unidos vencendo. Portanto, a equipe Yankee-Jamaicana, se assim que a gente pode dizer, venceu a prova com o Ucrânia em segundo. E teve um pega legal no finalzinho. É, fizeram um misto das equipes reservas dos Estados Unidos e Jamaica, né? Que são a medalha de ouro e prata. Contra a Ucrânia, que foi medalha de bronze. E correram aí 42-51. Lembrando que a equipe brasileira feminina nos Jogos Olímpicos correu 42-55, que foi o recorde sul-americano. Muito próximo disso aí. A propósito, Cleberson, o que significou a quebra do recorde mundial de 40-82 na Olimpíada? Isso foi uma das marcas mais impressionantes realmente dos Jogos. A equipe americana feminina veio para vencer tudo. Elas realmente perderam apenas os 100 metros para a Shelly e Fraser. Mas a Ellison Felix venceu 200, os Estados Unidos venceu 4 por 400, venceu 4 por 100 com o recorde mundial. Um recorde que vinha da Alemanha Oriental de 1980. Um recorde muito antigo, né? E que a equipe americana voltou para recuperar essa supremacia da velocidade no feminino. Foi uma das marcas mais impressionantes. Certamente o recorde mais antigo que foi quebrado nos Jogos. E foi de fundamental importância para que os Estados Unidos pudessem recuperar isso, né? Confiança contra as jamaicanas. E o masculino tentou mesmo, mas não teve tanto sucesso. Muito bem. Momento da chegada. Última prova do dia dessa etapa. Domingo tem mais. Domingo estaremos de volta com a Daimon. Mostrando para você a próxima etapa. Que será a antepenúltima do calendário de 2012. Etapa de Birmingham. É a última etapa que vale ainda pontuação 4, 2 e 1 para os três primeiros colocados, né? Depois a pontuação é dobrada. Muito bem. Na tela deve aparecer, então, todos os vencedores dessa etapa, né? Que fizeram os quatro pontos.